Se tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Se tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Onde você estiver, vamos dizer que Ele é santo Bande suas mãos aí, ó Santo 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 Diga que Ele é santo, vai Diga isso, vai Santo 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 E eu vou entrar Onde os anjos cantam, santo Onde os anjos cantam, santo Onde os anjos cantam Eu vou entrar E eu vou entrar Onde os anjos cantam, santo Onde os anjos cantam Onde os anjos cantam, santo Se a tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria Se a tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a nossa força A alegria do Senhor é a nossa força Em nome de Jesus receba isso na sua casa A alegria do Senhor é suficiente Nós vamos cantar agora A história de Abraão E Deus mandou Abraão sair da terra dele Da parentela dele Mas hoje você vai ignorar essa parte E vai ficar aí na sua casa Tá bom? Eu vou cantar Você canta a letra correta Mas fica aí na sua casa E nós vamos adorar o Senhor Jesus juntos Tá bom? Fique em sua terra Na sua parentela E longe do seu pai se ele for da zona de risco Tá bom? Então vamos cantar a versão original Que eu puxei qualquer tom Mas vamos lá Você tem me dado o tom, Luquinhos Vocês souberem que cantem comigo também É essa Um abraço pro Senhor Abencio Exaltou dessa canção Deus abençoe meu amigo Vamos pra você Abraão Sai de tua terra Da tua parentela Da casa de teu pai Tu vais para uma terra Que eu não te mostrarei Longe de teu pai Nesse caminho Engrandecerei teu nome Mudarei tua história E farei da tua grande nação Abençoarei todos que te abençoarem Te darei um novo nome E farei da tua grande nação Os meus caminhos são mais altos que os teus Os meus projetos são maiores que os teus Tu não entendes o que eu vou falar Mas te prometo eu vou sofrer Te darei um novo nome Beijo pro Leandro Moreira e Gabriel Rocha Te darei um novo nome Te darei um novo nome Escute, ó E nesse caminho E nesse caminho Embrandecerei teu nome Mudarei tua história E farei de ti uma grande nação Abençoarei todos que te abençoarem Te darei um novo nome E farei de ti uma grande nação Você que soube Você que soube é grande Os meus caminhos são aqui Os meus projetos são maiores que os teus Tu não entendes o que eu vou fazer Mas te prometo eu vou sofrer em ter Se tu saires da tua terra Da tua parentela Pra quem sai dou um milagre Pra quem sai dou convidência Pra quem sai eu dou saúde E trago a resistência Tudo aquilo que não existe Pra quem sai eu faço tudo Pra quem sai eu dou saúde Eu trago a resistência E nesse caminho Embrandecerei teu nome Mudarei tua história E farei de ti uma grande nação Abençoarei todos que te abençoarem Te darei um novo nome E farei de ti uma grande nação Os meus caminhos são mais altos Os meus caminhos são mais altos Os meus caminhos são mais altos Tu não entendes o que eu vou fazer Mas te prometo eu vou sofrer em ter Se tu saires da tua terra Da tua parentela Pra quem sai dou um milagre Pra quem sai dou convidência Pra quem sai eu dou saúde E trago a resistência Tudo aquilo que não existe Pra quem sai eu faço tudo Pra quem sai eu dou saúde Eu trago a resistência 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 Parar.